Algo muito bom e que vai te chamar a atenção é você fazer cursos gratuitos que o certificado vem com o nome da Universidade de Brasília. Não saia daí que eu te mostro daqui a pouco nesse vídeo. O local que eu estou dizendo é a Escola do Trabalhador, tá? Daqui a pouco eu deixo o link na descrição do vídeo aqui. Mas o legal, gente, é que cada lugar que eu dou dica aqui vão ter cursos que de repente vão bater com outro lugar também, vai ter o mesmo curso. Mas vão ter alguns cursos que somente um local específico vai dar. Por isso que é importante você, antes de começar a fazer o curso, pensar na seguinte questão. Que trabalho eu vou procurar? Então se você gosta da área de saúde, faça curso na área de saúde. Se você gosta de turismo, faça cursos que envolvam turismo. E por aí vai. Informática é algo básico. Então se você tem que começar por algum lugar, vá para a informática. Pois bem, vamos dar uma olhadinha aqui então para você entender um pouquinho mais como é que funcionam as opções da Escola do Trabalhador, tá? Primeiro ponto, ela está usando o celular. Você vai poder fazer pelo celular. Praticamente essa página ela muda a cada seis meses, então não estranhe. Notem aqui, gente, que a faixa verde já mostra que é do Ministério do Trabalho e a amarela que é certificado pela Universidade de Brasília. É isso que você vai colocar no currículo e isso é bem bacana. Você primeiro escolhe o curso, começa a estudar depois de se cadastrar e depois obtém o certificado. Vamos à lista de cursos. Um ponto bem legal é o seguinte, eles têm cursos na parte de saúde que é difícil achar nas outras escolas. que são bacanas e que dão um curso gratuito. O certificado também é gratuito e que não tem limitação de conteúdo. É muito difícil achar. Aqui você tem. Tinha falado para vocês também na parte de turismo. São três cursos que você colocou ali e vai procurar em agência de turismo. O pessoal vai te ver de maneira diferente. Assim como também vários outros cursos. Se você quer procurar indústria, olhem só aqui embaixo que legal. Você vai ter produção industrial, gestão da qualidade. E se descer mais ainda, você vai ter controle processos industriais, o curso de processos industriais. Se você é tímido, esses cursos de gestão e negócios são bem interessantes. Porque são voltados para pessoas que geralmente em sala de aula não são de falar muito, são mais quietas. Então algo bem legal. Eles também têm introdução ao Excel e o Excel intermediário. Dois cursos bem legais e com o peso da Universidade de Brasília. Então se você não tem ainda um Excel, seria bem legal se você optasse por aqui. Lembrando, mas eu fiz um curso pela Fundação Bradesco por tal lugar e outro. Às vezes é legal você fazer cursos em escolas diferentes. Então se você quiser optar por fazer o Excel aqui, mas o Word em outra, não ficaria ruim? Não, tá? Acaba sendo bem legal para o currículo. Dá uma mudança, mostra que você fez um curso em uma escola, outro curso em outra. Acaba sendo algo bem bacana que eu comento com vocês em outro momento. Não achou o curso que você gostaria de ter ou quer dar uma sugestão? Eles têm um campo para isso, que fica bem aqui em cima. Se não encontrou o curso que procura, você pode sugerir novos cursos clicando aqui. Então também tem esse ponto bem bacana, bem interessante. É mais uma opção? É mais uma opção. Outra coisa que eu achei bem legal, se você está com dificuldade para emitir o certificado, você vem aqui, gente, daqui a pouco eu mostro para você onde, vamos ver aqui se eu já consigo mostrar. Essa página inicial que eu vou deixar o link, você desce um pouco, olha, tem onde você clica para em cursos, tem onde você clica para ver também a questão de certificados e a questão do curso, ok? Sugerir um curso. Eu abri um curso para vocês verem como é que é a página. Eu vim aqui na questão de cuidando de pessoas idosas. Então aqui traz toda uma descrição para você, traz a carga horária que você vai ter que estudar, tá? Embora é um pouquinho hoje, amanhã, um pouquinho semana que vem. Então isso daí é tranquilo. Mas o mais legal, é muito fácil se inscrever. Você vem aqui e se inscreve. Está na parte de baixo, você pode vir aqui e se inscrever. É claro que vai ter que fazer o cadastro. Mas, gente, cadastro você vai ter que fazer mesmo num curso par, ok? Então é uma opção bem bacana, porque tem alguns cursos que você não encontra nas outras dicas que eu dei. E também nas outras dicas que eu vou dar para vocês. Tem um vídeo que eu vou postar em sequência desse, tá? Vai ser a próxima dica nossa, que vai mostrar uma outra instituição de ensino superior que tem muita coisa bacana. Não se esqueça de ver depois a maneira que eu mostro para você, que é a maneira correta de você colocar que fez esses cursos no currículo. Tem gente que não coloca as quatro informações básicas que devem em um curso, tá? Então quais são as quatro informações de um curso que eu tenho que colocar no currículo? Eu vou deixar um link para vocês em um vídeo que fala sobre isso. Mas caso você não achou aqui o curso que é de interesse teu para a área que você quer atuar, não deixe de ver o próximo vídeo com dicas de cursos gratuitos, tá? Tanto o curso gratuito, como também o certificado de forma gratuita. Espero ter ajudado você. Deixe dicas, sugestões, o seu curtir, o seu comentário, que isso ajuda o canal a crescer. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro em outro vídeo. Tchau, tchau.